Você gosta de entradas, de aperitivos, de tapas? Isso eu te falar que é uma entrada de bobó com camarão. Bobó com camarão feito em cinco minutos. Hoje, no Cozinha Sofisticadamente Simples, nosso especial Comidas para Receber, a gente vai fazer uma tapa de bobó de camarão. Vem comigo. Perfeito. Que delícia. Olá pessoal, eu sou o Chef Felipe Caputo. A gente tá gravando no mês de junho, quase julho de 2024. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Eu acabei de voltar de uma temporada que eu fiquei seis semanas na Espanha. Se tem uma coisa que é muito forte na Espanha, são as tapas. Tapas, nada mais é que pequenas porções de mais variados tipos de comida, servido para dividir entre os seus amigos. Como entradinha, é muito normal na Espanha você sentar numa mesa de restaurante com seus amigos, irem pedindo drinks, cervejas ou vinhos, que não tem um prato principal. Vêm as tapas. Eu acho isso super legal. Eu acho moderno, eu acho divertido, que você acaba experimentando muito mais coisas ao longo da noite. Então a gente vai gravar um especial aqui, que vai ser o Comidas para receber. E também vai ter o curso online do Comidas para Receber, com mais de 15 receitas. Daqui a pouco eu falo disso. Bora para a receita? Aqui a gente vai usar vinho branco seco, de boa qualidade. Leite de castanha, de caju e coco, da tal da castanha. Gente, eu sempre falo com os meus alunos na Escola do Caputo, no Instagram. É uma opção muito legal para substituir aquele leite de coco super industrializado e artificial que a gente está acostumado a comprar no supermercado. Os produtos da tal da castanha são feitos apenas com os ingredientes que estão aqui na frente. Eles não usam estabilizantes nem aromatizantes químicos. Então é um produto muito mais saudável, é fonte de gordura boa e a sua receita fica muito, mas muito mais gostosa. Esse aqui é o segredo para o seu bobó ficar perfeito. Camarão limpo e eviscerado, cebola picada, alho picado, salsinha picadinha, azeite de dendê. Quem não gostar é só usar azeite ou manteiga, pimentão vermelho picado e o coentro polêmico, coentro caputo, não gosto de coentro, não tem problema. Use salsinha, cheiro verde, cebolinha, tá tudo certo. Eu vou começar, gente, temperando o meu camarão que já está sem as vísceras, né, aquele pretinho em cima, o intestino. Mantive o rabo com azeite, sal, pimenta do reino e um pouquinho de vinho branco seco. Deixa ele curtir nessa marinada que isso muda tudo. Pessoal, eu esqueci de mostrar no início, aqui a gente tem também a mandioca já cozida na água com sal. Vocês vão cozinhar, olha, a tela tá assim, olha, bem macia. Verifica antes se não tem que tirar aquele fiapo que ela tem no meio, porque a gente não quer aquilo no nosso bobo, essa aqui não tem. Então já pode vir pra dentro aqui do nosso liquidificador. Essa aqui, olha, tá vendo isso aqui? Essa fibra, a gente tira. Então aqui a gente vai entrar com o nosso leite de castanha, de caju e coco da tal da castanha. Vou iniciar com mais ou menos 150 ml. Se precisar, a gente coloca mais. Vai acrescentando, a gente quer um purê lisinho, mas cuidado pra não colocar muito líquido e virar uma sopa. Você pode colocar também, gente, um pouco da água do cozimento da mandioca. Lembrando que essa mandioca foi cozida com sal, pra ajudar a bater. Aqui, pessoal, eu gosto de experimentar e já dá uma acertada no sal. Pode colocar uma pimentinha do reino nesse momento aqui também, que vai facilitar a sua vida do que temperar na panela, que ele já mistura tudo pra você. Bom, em uma panela funda, tô usando aqui uma estilo wok. A gente vai colocar uma colher de sopa de azeite de dendê e eu gosto de misturar também com uma colher de sopa de azeite. Tô usando azeite Vertentes Intenso, com azeite brasileiro, que eu adoro, fabricado aqui no interior de São Paulo, que vai dar um sabor muito especial na sua receita. Já vou acrescentar tudo junto. A cebola, o alho e o pimentão picado e a gente vai refogar até começar a soltarem os alhos. A gente vai vir com o nosso creme de mandioca batido. Baixa o fogo um pouquinho. Olha, gente, aqui o coentro. O coentro sempre picar na hora, tá? O coentro não é uma erva que a gente pode guardar a picada com uma salsinha. Às vezes o pessoal gosta de deixar o cheiro verde já no freezer ou na geladeira. Sempre picar ele fresquinho na hora. Na Bahia eles picam de forma bem grosseira. O coentro é uma erva também que não é bom você ficar batendo ele muito, senão ele oxida muito rápido. Então aqui ele não precisa de ficar fininho. Mais ou menos duas colheres de sopa de coentro. E eu vou colocar também uma pimenta dedo de moça. Pode usar uma pimenta de cheiro. Pimentinha maragueta. Coloquei ela sem as sementes, pra não ficar tão picante. Aqui eu tô cozinhando, gente, em fogo baixo. Vou espremer o suco de meio limão, que eu adoro o gostinho de limão, a acidez. Eu acho que contrasta muito bem com a gordura do dendê e com a untuosidade da mandioca, né? Então quebra essa sensação de textura do amido e da gordura. Bom, deixei meu bobó cozinhando aqui em fogo baixo. Você vai misturando aos poucos. Eu vou grelhar os camarões separados. Não é um bobó tradicional, porque eu não vou jogar os camarões no meio pra ele cozinhar. A gente vai servir como uma entradinha. Vai ficar super delicado. Vocês vão ver que belezinha que fica isso. Então aqui ó, um fio de azeite. Uma colherzinha de manteiga. Para os intolerantes à lactose, eu estou usando a manteiga ghee, tá? Que é a manteiga que não tem o carboidrato do leite. Quando a panela estiver bem quente, a gente entra com os nossos camarões já temperados. Pessoal, eu estou lançando o meu mini curso de comidas para receber. Entradas, tapas, petiscos, finger foods e aperitivos. Se você ama essa proposta de comida para receber, para comer volante, se você tem buffet, se você é cozinheiro de casa particular, de casa de praia e quer inovar na mesa de entradas, em receber as pessoas na piscina ou nas festas que você faz, você não pode perder esse curso. Essa é uma das aulas, a gente vai ter uma dezena de receitas. Algumas exclusivas só do curso não vão estar no YouTube. Você não pode perder. Vou deixar o link do comidas para receber aqui embaixo. Corre lá porque esse curso é o verdadeiro universo de receita de entrada. E olha, o charme é você servir em umas cumbuquinhas bem fofas. Essa linda é de uma loja de Belo Horizonte que chama Atelier da Vila. Olha que charme, gente. Então aqui, pessoal, são dois exemplos. Aqui para você servir empratado com a pessoa sentada na mesa, onde ela vai ter um talher para conseguir fatiar ou partir o camarão com garfo e faca, que é super importante, não dá para servir volante. E eu vou mostrar também uma opção que fica super legal para os volantes. Aqui, pessoal, a gente vai tirar o rabo desse camarão. A gente vai picar. Crime, caputo! Picar camarão, gente. Isso é super chique. A pessoa que tem coragem de picar um camarão, essa pessoa é chique. Porque olha que lindo que fica isso daqui, gente. Para você servir de volante, você que trabalha com buffet ou para você que quer fazer uma festinha na sua casa e não quer que a galera pare de beber, não vai se empanturrar de comida. Gente, agora a parte mais gostosa, né? Isso aqui é para você servir, como eu falei, volante. Aí está rodando um vinhozinho branco, uma tacinha de espumante, uma caipirinha, tatatá, tatatá, tututum. Ah, eu amo muito tudo isso. Perfeito. Se você ainda não se cadastrou no canal, clica aqui e se inscreva. Cadastra, não é? Se inscreva. Deixe seu like e me conta aqui se você já serviu o bobozinho de camarão como uma entrada ou como uma tapa. Estou esperando vocês lá no curso Comidas para Receber. A gente se vê. Beijo.